Muito bem, meus amigos, é isso mesmo que vocês entenderam. O Banco Central do Brasil vai fazer uma moeda virtual. Vamos ter o Bitcoin brasileiro, vamos ter o BR Coin, vamos ter o Cachorro Caramelo Coin, depois do Dogecoin. Aliás, muito obrigado ao Elon Musk por me deixar muito mais pobre com seus tweets sobre o Bitcoin. Mas dito isso, vamos ter uma moeda, um Bitcoin, para chamar de nosso. E será oficialmente brasileiro, será nacional, será estatal. Que merda, hein? Funcionará como nossa moeda também, assim como o real. Vai ser a ideia que seja uma extensão do real. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você dê aquela investida em Nemecoin que vai subir 1.800% num único dia e você vai ficar milionário no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Tudo isso em blockchain, com muita segurança entre você e aquele com quem você firmou o seu contrato. Muito bem, o Banco Central do Brasil, o Banco Central que é aquele banco responsável por proteger, por defender a moeda nacional, que muitas vezes trabalha ali no mercado de câmbio, quando o câmbio sobe muito, libera suas reservas de dólares no mercado para tentar aumentar a demanda de dólar, aumentar, perdão, aumentar a oferta de dólar e assim diminuir o seu preço, assim fazer com que o real esteja um pouco melhor. Ou ainda manipular as taxas de juros para fazer com que o real seja artificialmente desvalorizado para melhorar sua competitividade no exterior. Uma moeda mais barata, você consegue vender produtos mais baratos para fora. Ou ainda valorizar artificialmente a moeda também para que você consiga atrair mais investimentos para o seu país, fazendo com que a sua moeda esteja mais cara, que os juros paguem mais, mais investimento vai vir para investimentos seguros, não necessariamente investimentos de título de tesouro do governo, não necessariamente bons investimentos que vão trazer emprego e renda. Enfim, manipular de um jeito para o outro, para lá e para cá, o Banco Central tem o poder de fazer tudo isso. E agora o Banco Central está utilizando este poder sobre a moeda para fazer uma moeda brasileira. E eu estou aqui em mãos com as diretrizes dessa nova moeda digital brasileira que está sendo formulada pelo Banco do Brasil e que deve já entrar em circulação em dois ou três anos. Já é uma maneira irônica de dizer que é uma tecnologia que já está aí há algum tempo e que o Banco do Brasil, o Estado, como sempre atrasado, anuncia que vai ter daqui a dois, três anos. E ainda na primeira fase, que as outras ainda vão ter outras fases de implementação. Vamos entender direito como é que vai ser isso daí. Vamos lá. Então, diretrizes gerais que eles deram para a moeda. Acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da economia brasileira, aumentar a eficiência do sistema de pagamento de varejo, contribuir para o surgimento de novos modelos de negócio e outras inovações baseadas nos avanços tecnológicos, ou seja, utilizar a moeda virtual como base para que os bancos e instituições financeiras venham com mais soluções inovadoras para o sistema de pagamentos, favorecer a participação do Brasil nos cenários econômicos regional e global, aumentando a eficiência nas transações transfronteiriças, ou seja, aumentar a eficiência nas transações internacionais, nas transações que ultrapassem as fronteiras. Então, nesse ambiente de inovação, diz o Banco do Brasil, diz o Banco Central do Brasil, cabe ressaltar que quaisquer evoluções que ocorram são condizentes com a atuação do Banco Central do Brasil em sua missão de garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Muito bem. Por enquanto, princípios, né? Linhas gerais. Então, o Banco Central, em avaliação preliminar e consideradas as discussões mantidas no grupo de trabalho interdepartamental criado pela portaria Número 1.800 e... Número 1.008... Número 100.000... 108.092... Nossa, tem dificuldade aqui de leitura de números. Número 108.092, de 20 de agosto de 2020, destaca as diretrizes para o potencial desenvolvimento de uma moeda digital brasileira. Agora sim, vamos começar a falar de coisas mais concretas. Ênfase na possibilidade de desenvolvimento de modelos inovadores a partir de evoluções tecnológicas, como contratos inteligentes, smart contracts, internet das coisas, IoT e dinheiro programável. Olha, aqui tem uma coisa interessante já, né? Então, a moeda digital deve dialogar com uma tendência aí para o futuro, que é a internet das coisas, né? Que é o seu micro-ondas ter internet, que é a sua cadeira ter uma internet, que é o seu rádio ter uma internet, que é a sua televisão... A televisão já tem internet, né? Mas é que dialogar com a sua luz, que vai ter uma internet, com o som ambiente dessa casa que vai ter internet, e tudo vai dialogar entre si. Sua geladeira já vai dialogar com o seu cartão de crédito, que já vai comprar aquilo que você está precisando, um aplicativo de entrega, que já vai dialogar com o som, o ambiente da sua casa, para você saber que música que é, para o ambiente já saber que música que você quer tocando quando você chega, quando você sai, quando determinada pessoa chega, que lembrei se você quer na sua agenda, que vão ser lembrados aí pelo seu espelho. Enfim, tudo curtendo a internet, uma coisa dialogando com a outra, e moeda digital, claro, faz muito sentido existir nesse sentido. Previsão de uso do pagamento em varejo, capacidade de realizar operações online e, eventualmente, operações offline. Veja só que interessante, né? De você negociar uma moeda virtual também offline, né? Não necessariamente online. O Bitcoin, se você faz uma... Tem como você fazer uma carteira física de Bitcoin, né? Tem como você deixar um QR Code ali, e aí você... Ah, coloquei dois Bitcoins naquele QR Code. Aí você troca aquele QR Code com uma pessoa. A transação física de uma moeda virtual. Não sei qual o modelo, mais ou menos, talvez de pendrive também, mesma coisa, dá pra você fazer essa transação física de moeda virtual. Não sei como que o Banco Central tá pensando, mas também é uma coisa interessante. É emissão pelo Banco Central com uma extensão, como uma extensão da moeda física, com a distribuição ao público intermediada por custodiantes do sistema financeiro nacional e do sistema de pagamentos brasileiros, né? Ou seja, essa moeda vai ser emitida, a inflação dessa moeda, assim como uma moeda comum, deve ser determinada pelo Banco Central. A ausência de remuneração, né? Ou seja, você não vai... Não vai ter custo pra você operar essa moeda, né? Essa moeda vai ser emitida como uma moeda comum. O Banco Central não cobra pra que você use a moeda. Ele te obriga só, mas ele não cobra nem nada pelos serviços que ele presta, pelo menos não diretamente. Claro que é tudo pago por dinheiro de impostos, mas diretamente não tem nenhuma remuneração. Garantia de segurança jurídica nas suas operações, aderência a todos os princípios e regras da privacidade e segurança determinados, pela lei complementar do sigilo bancário e lei LGPD, de proteção de dados pessoais, desenho tecnológico que permita integrar o atentimento às recomendações internacionais e normas legais sobre prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e financiamento de proliferação de armas de destruição em massa, inclusive em cumprimento à ordem judiciais para rastrear operações ilícitas. O que isso significa? Que a moeda vai ser rastreável, que vai ter como você identificar a origem daquela moeda, porque é o que a prática internacional recomenda. Inclusive, o COAF, o famoso COAF, que ficou famoso depois do caso do Flávio Bolsonaro, ele segue recomendações internacionais, justamente porque os protocolos de combate à lavagem de dinheiro, tráfico de armas e tráfico de drogas são internacionais. Protocolos de combate à lavagem de dinheiro são protocolos internacionais e a moeda deve ser digital, porém rastreável, coisa que o Bitcoin... Cada vez mais o Estado encontra maneiras de rastrear o Bitcoin, mas em tese o Bitcoin ainda não é rastreável. Você ainda não tem como vincular diretamente um CPF, um CNPJ, àquele Bitcoin, caso a pessoa não queira que aquilo seja vinculado. Se a pessoa não declarar, se a pessoa deixar uma carteira escondida, teoricamente ela consegue movimentar aquela carteira sem que ninguém saiba que é ela que está movimentando, com uma criptografia de proteção ao usuário. Aí a lógica aqui do Bitcoin brasileiro não é outra, tem que ser rastreável e tal. Todas as vantagens de ser digital, de ser dinâmico, de dialogar com a internet das coisas, de ter possibilidade de blockchain, etc., são mantidas, porém, a proteção ao usuário, a proteção a quem está movimentando aquele dinheiro, vai seguir a mesma lógica de uma moeda comum, do seu cartão de crédito. Ninguém pode ter acesso ao seu sigilo bancário, salvo as autoridades governamentais. Então, as suas movimentações bancárias são rastreáveis, mas você mantém a sua privacidade, o seu anonimato, etc., em relação a outras pessoas. Não a entidades governamentais e não a órgãos de fiscalização e controle, como o COAF. O Bitcoin brasileiro deve seguir a mesma lógica. Adoção de solução que permita interoperabilidade e integração, visando a realização de pagamentos transfronteiriços e adoção de padrões de resiliência e segurança cibernética equivalentes aos aplicáveis a infraestruturas críticas do mercado financeiro. Então, está aí basicamente o Bitcoin brasileiro surgindo aí como fruto de um grupo de trabalho do Banco Central do Brasil, uma solução que deve vir aí para facilitar a nossa vida. Bom, pessoalmente, eu gostei, e vocês também devem ter gostado, do PIX, dessa inovação aí trazida pelo Banco do Brasil para o mercado brasileiro, que hoje, para quem não sabe, o PIX já superou todas as outras formas de pagamento. Hoje as pessoas usam muito tanto que o Paulo Guedes já quer taxar, né? Deu tão certo, você sabe que uma coisa deu certo quando as pessoas querem tributar, né? Porque quando o negócio começa a valer a pena cobrar imposto naquilo, é porque está dando certo. Então, está dando tão certo que o Paulo Guedes já quer taxar o PIX, que hoje já é o meio de pagamento mais popular, mais do que maquininha de cartão, mais do que dinheiro vivo. Hoje o PIX é a regra e eu acredito que essa solução aí de moeda virtual aí do nosso BR Coin também venha nesse mesmo sentido. Beleza? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês, coleguinhas, no meio desse turbilhão de notícias, porque é difícil ver uma coisa de inovação tão importante como essas, né? Então, um abraço e até mais.